O que é que ele quer com a gente? Não, ele só quer nos mostrar uma coisa. Deve ser alguma coisa de muito impacto. Cara, o que você está fazendo aí? Bora, estou com pressa. Qual sala que ele vai estar? Na de 11. Vamos lá. De 11. É aqui. Aqui? Aqui. Olha ele ali. Mete. Mete. Mete pelo cabelo. Sinto frio. Melhorou. Você trouxe? Está aqui. Ótimo, vamos. Vamos. Ótimo, filha. Ô, novela. Olha, vai lá pra não ver de novo. Bota logo aqui. Tá, tá. Eu vou aí. Aperta já. Oh! O que é isso? O que é isso? Tem alguém aqui? Tem ninguém aqui não! Desculpa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? Te peguei! Mamãe! O que é isso? 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 Desculpa! iu